Meus amigos, na última sexta-feira nós trouxemos aqui pra vocês um videozinho mostrando a prévia da IGN do jogo Power Rangers Ritas Rewind, o novo Birenap aí dessa franquia que tá chegando agora no mês de dezembro. E agora, rapaz, nós tivemos aí publicado pelo pessoal do GameSpot há algum tempo, né? Há poucos dias, na verdade, 14 minutos de puro gameplay e nós vamos conferir isso aqui no video de hoje. Saudações deles, seu Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema. E vamos lá então, meus amigos, sem mais delongas, porque tem muita coisa pra gente poder conferir junto, hein? Vamos lá, dá um grauzinho aqui no volume, partiu! Tá a hora! Tiramosauro! Que da hora, mano! Ó, normal, hard... Tem hardcore ainda, quando você zera, deve desbloquear, né? Ah, combat training, treinar antes, né, no caso ali. Dá só uma leve abaixadinha aqui, pessoal. Ó, a Rita ali, ó... It's too late, tá, 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 eles vão pular as falas, pelo que eu vi, mais rapidamente, tá? Porque realmente o foco aqui tá sendo gameplay, mas a gente tem uma historinha pra poder acompanhar, que a gente vai ver junto, né, quando o jogo lançar também, que eu vou trazer o jogo em live. Ó, já começamos ali, contra os bonecos de massinha. E a Rita roubou ali, ó... Parece que tá mexendo com o portal, alguma coisa nesse sentido. Da hora! Nossa senhora, juntou muita gente, hein? Ó, antiaéreo! Não posso desistir agora, o Ranger falou. Ah, ela falou que o portal dela do tempo ali tá pronto, e que ela viu os Rangers, depois de um tempo, há muito tempo atrás, ó. Trinta anos antes e dez minutos depois, falou ali. Ó, o Zordon falou que ele sentiu uma perturbação no espaço contínuo ali, ó. É, aquela parada, né, voltou no tempo e tudo mais. Inclusive, algumas pessoas até comentaram no nosso vídeo de prévia, né, do pessoal da IGN, que essa Rita roubou, ela apareceu em comemoração, né, num filme recente dos Power Rangers, inclusive. Eu não sabia, mano. Ó, que da hora! A música! Que da hora, velho! Ó, aí chegou os bonecos de massinha. O que são essas coisas? Eles são bem esquisitos. Ó, tá vendo que eles tão pulando rápido os diálogos? Selecionaram ali o Ranger Verde. Nice! Ó, bacana o cenário. Olha, consegue utilizar itens que são... Podem ser interagidos, né? A gente pode interagir, na real, e mandar ele nos inimigos, né? As porradas do Ranger Verde parecem um pouco lentas? Ou será que é porque o cara tá apertando um pouquinho mais devagar, né? Dando um timing maior, assim, entre golpe e outro. Ó, boas possibilidades de combo ali, hein? Bate no cara, joga ele pra cima, dá uma voadora pra poder descer com ele, sobe novamente e por aí vai. Esse jogo cooperativo, né, que a gente consegue jogar com outras pessoas, deve trazer algumas boas possibilidades de combo em conjunto, né? Imagina, coordenar certinho com outra pessoa. Ó, um boneco de massa ali, ó, diferente. Um roxinho com uma pedrona na mão. Bom que a gente começa a ver algumas variações, ó. Eles têm itens também pra poder jogar na gente. As pedras ali, ó. Ele poderia ter batido na pedra pra poder jogar no inimigo. Ali, ó, também. Até aquela mesmo do início. Olha os antiaéreos desses bichos, irmão. Olhou. Nossa senhora, pancadão. Ó, reparem no HUD ali em cima, ó. Daqui a pouco o nosso alertinha do PIX some. Aí vocês vão ver que tem a barra de vida do Ranger ali, ó. E tem uma outra barra que já tá totalmente carregada pra ele poder utilizar um especial. Ó, essa placa ali deve dar pra poder bater, ó lá, ó. A placa voou no inimigo, ó lá, ó. Também vai poder bater nele. Isso deve ser bom poder acertar um monte de gente de uma vez. Olha lá, ó. A barrinha tá cheia pra poder apertar o Y e ele utilizar um golpe especial, ó. Agarrão. Ó, temos mais um outro tipo de boneco de maço, ó. Saiu do agarrão do personagem e ele tem, parece que, duas lâminas no braço. Nossa, muita coisa que lembra, de fato, a série dos Power Rangers, né, cara? Muito da hora. Até o momento nós vimos, então, três variações de boneco de massa aqui, né? Eita, tome. Olha que legal. Os feno passando ali toda hora. Chegaram mais dois. Acho que o cara que tá jogando, ele deve estar esperando o momento certo pra ele poder utilizar esse especial. Pô, mano, o gameplay parece bem gostosinho, hein? Olha aí, cara. Subiu ali com dois. Parece que dentro do gameplay ali do Ranger Verde, ele tem alguns golpes utilizando aquela adaga que ele tem, saca? Ó, com um min padrão. Ó, a adaga foi no final, ó. Parece que foi no finalzinho do combo. Porque parece ser cinco hits, né? Vamos sonar as pedras, tomou pedrada na cabeça. Mais uma. Ó, não podemos desistir agora. Ó, o bonequinho de massa com a lâmina. Nossa senhora, é cada pedrada, irmão. Joga o boneco na pedra. Aí, ó, jogou, olha lá. Que da hora. Ó, a gente tem essas cambolhotinhas pra trás, assim, também poder sair. Dragonzord. Utilizou o especial, olha lá. Só que tinha pouca gente na tela, devia ter esperado um pouquinho mais, mano. Morreu. Unique o poder. Ó, não conseguiu completar ali. Pulou bem. Esse pressione-a ali, ó, deve ser do segundo controle, né? Do lado da barra de vida ali do Ranger Verde. Ó, tem alguma coisa na nossa linha do tempo que não pertence a ela. É uma anomalia cronológica ali, o Zordon tava falando. Deu poder ler tudo, que eles passaram rápido ali, né? Ó, duas plaquinhas pra demandar. Aí, ó, boa. Nossa, mas ele ainda conseguiu tomar uma... Uma barrilzada ali, ó, explosiva dos bonecos de massa. Ah, da hora, mano. As moedinhas ali, provavelmente poder juntar e ganhar vida no processo, né? Esse jogo parece difícil, sim, viu, galera? Aqui, ele tá na primeira fase, né? Imagina as outras. A gente viu o mapinha no início, né? Deve ter muita fase legal aí pra gente poder jogar. Ó, Bulky School ali, ó. Nessa porta de metal ali. Ó, tem uma caixinha dos Rangers, que provavelmente é pra encher aquela barra dele, né? A barra de... Especial. Acho que ele tá tentando quebrar a caixinha, mas os bichos não deixam. Encheu. Encheu. Mais uma vez. Olha lá, ó. O raiozinho. Ah, encheu, ó. Pior que ele já tava quase enchendo, né, mano? Ah, ele também teve um boostzinho nos ataques dele, ó. Parece que ele tá mais rápido e aparentemente mais forte, né? Ranger. Ô, da hora, da hora. Ó. Tá dando umas faíscas, assim, quando ele tá batendo, igual no seriado mesmo. Ah, sai as faíscas normalmente também, mas acho que tava saindo um pouquinho mais quando ele pegou aquele raiozinho. Uma latinha ali em cima pra poder quebrar. Acho que ele acabou não vendo. Agora pulou pra outra fase, ó. Olha aí. Eu lembro desses inimigos no seriado também, hein, cara? Esses passarinhos doidos aí, ó. E o foda que eles voam, né? Imagina mesclar eles com os bonecos de massa tradicional que a gente acabou de ver. Meu Deus, mano. Não, eu tô imaginando esse jogo no Hardcore. Meu Jesus. Porque jogos Birenap assim, pelo menos o Shredder's Revenge, cara, eu lembro que ele é dificinho. Se eu não tomar cuidado ali, rapaz, é morte na certa em alguns momentos. Olha lá, ó. Ele utilizou a dagazinha dele no final do combo, ó. E o legal é que quando ele utiliza a daga no final desse combo, pelo que eu percebi, ele faz um giro. E aí se tiver muita gente próximo dele, tanto quem tá na frente quanto quem tá atrás vai receber o golpe. O foda é chegar lá, né? Eles devem ter algum tipo de golpe também, como todo Birenap eles colocam, pra você apertar, né? E fazer aquele controle de multidões, vamos dizer assim. E aí gasta um pouquinho de HP. Eu acho que eles só não utilizaram, né? Eu pelo menos não percebi ainda. Da hora, mano. Cada Ranger deve ter uma variação diferente de golpes, né? Igual, por exemplo, o Tommy aqui, ele utiliza a daga dele no final do combo. Os outros devem utilizar algum outro tipo de arma. Pra dar uma variada. Olha que legal, desviou bem, cara. E ainda a explosão pegou no passarinho ali, ó. Desviou bem mais uma vez. Legal, mano. Essas esquivazinhas assim vão ser bem importantes durante o gameplay. Ó, chegou. E eles já estão começando a mesclar, igual eu falei. Os passarinhos com os bonecos de massa tradicional. Ó, deve ter muito inimigo, velho. Clássico, assim, sabe? Aquele negócio. Rita's Rewind, né? Então... Deve pegar muita coisa da época da Rita mesmo ali. Ah, pelo menos pegou quatro, ó. Pegou quatro ali no processo. Ih, mas será que ele já está chegando em algum boss? De repente fosse melhor ter segurado com o boss, né? Não. Nós não podemos descer agora. Use os golpes de subir, ó. Pô, isso é bacana demais. A gente consegue pegar dois ao mesmo tempo, ó. Se conseguir fazer esse combo casado assim, imagina como é que isso deve ficar bonito quando você manja de fazer os pontos, sabe? Ah, que legal. a transparênciazinha ali por conta desse pedaço de edifício que tá mostrando no plano frontal ali do cenário. Ah, o Sandubinha. Isso não acabou. Isso aí, meu amigo. Segura. Derrota a galera primeiro, depois você pega os Sandubinhas. Se bem que eles devem ter um tempo, né? Pra poder permanecer na tela. Eita. Não saiu bem. Olha. Olha, os bonecos caem ali embaixo também. A mesma coisa deve acontecer com a gente. Eu lembro muito no Streets of Rage, cara. No 4, quando eu tava jogando algumas fases que a gente podia cair nesses buracos assim, ó. E os inimigos jogando a gente lá. Tenso. Boa. Hein? Tome. Deu aquela carregadinha na vida. Ele já tá com o especial cheio novamente. A fumacinha saindo do exaustor. Que da hora. A música, velho. Da hora. Uh, saiu bem. Só um pouco mais. Show. Ih, rapaz. Pós-fight, hein? Goldar. Quanto tempo, mano. A barrinha de vida. Saiu bem. Olha o especial, amigo. Eita. Saiu bem de novo. Nossa senhora. Tomou um anti-aérea. Ih, já chamou os bonecos. Agora é o momento especial. Nossa. O Goldar não tava no chão na hora, velho. Ele não tomou nada. Uh, que sacanagem, velho. Ele pulou bem no momento. Goldar, safado. Nossa senhora. Olha essa galera. Agora embaçou, mano. Ó, e esses bonecos de massa ali. Que tem essas faquinhas no braço. Ele parece que eles tem uma espécie de defesa ali, ó. Um parryzinho, não sei. Boa, mandou bem. Negação geral. Ó, o bom é que o Goldar não entrou no meio, né? Quando ele chamou os bonecos. Boa. Ah, só a esquivazinha mesmo, ó. As piruetinhas, assim. Já sai fora desse ataque dele lá, ó. Até que foi de boa. Ó, thanks for watching. Da hora. É isso, meus amigos. Então, esses aqui foram os 14 minutos que a GameSpot publicou recentemente do Power Rangers Hit As Rewind. Novo jogo Berenap aí, que vai chegar agora no mesmo... no mês de dezembro, desenvolvido pela Digital Eclipse. Espero que vocês tenham curtido aí. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, cara. O que vocês acharam do gameplay aqui, em termos de habilidades do Ranger Verde, né? A gente acabou não vendo dos outros, mas... O que vocês acharam do pacing também, se pra vocês o jogo tá numa velocidade legal. A questão da dificuldade aí, que vocês acharam também, das fases e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!